Bom dia, estamos então no Pinheiro da Bemposta, onde foi inaugurado há momentos uma homenagem aos combatentes da Grande Guerra e também aqui uma homenagem a Dom Manuel II. Estamos aqui na sede do Desafio de Arte, estamos com a Presidente Susana Mortágua, da União de Freguesias. Bom dia. Antes de mais, foi aqui salientado o papel de colaboração da Junta de Freguesias para a realização destas atividades. É importante continuar a realizar estas iniciativas que relembram a história? Sim, antes de mais, bom dia a todos. Acho que é muito importante. Queria, antes de mais, dizer que realmente nós colaboramos naturalmente e aqui a Associação Desafio de Arte também colaborou no sentido de disponibilizar as instalações para esta exposição. Mas realmente o trabalho que aqui está visível deve-se ao Sr. Manuel Ferreira e depois às outras pessoas que ele conseguiu envolver também neste projeto para nos trazer aqui uma parte da nossa história, uma história que se calhar para muitos ainda não é, já não é, já é um pouco longínqua. No entanto, é sempre importante relembrarmos esses momentos que marcaram a história do país e especificamente na passagem do rei Dom Manuel II aqui na bem-posta também nesse momento. Pronto, e realmente eu convido todas as pessoas a passarem por aqui porque não se trata só de relembrar a história, mas esta exposição é quanto a mim uma obra de arte. Portanto, todos os elementos que estão aqui, todos os elementos que se encontram ali presentes e montados têm um valor simbólico, um significado, não estão ali por acaso. E isso demonstra o trabalho e o empenho e o amor que o Sr. Manuel Ferreira colocou neste projeto e está visível. E é uma forma também de nós refletirmos sobre a nossa história, sobre a nossa própria existência, não é? E convido as pessoas a passarem por aqui para ver e também conhecerem as explicações de cada um dos elementos que se encontram aqui presentes e expostos. Da parte então da União de Freguesias, as portas estão sempre abertas para apoiar dentro das possibilidades estas iniciativas da população? Certamente que sim, porque é para nós uma honra o Sr. Manuel Ferreira trazer este trabalho aqui para um lugar que diria que realmente também é o lugar certo para fazer este tipo de exposições, porque é um lugar também já com muita história e certamente que estamos abertos a colaborar e a incentivar estas iniciativas. Muito obrigada, Susana, pelas suas palavras. Fica então aqui o testemunho da Presidente da União de Freguesias relativamente a esta iniciativa que está então patente durante 11 horas, que presta uma homenagem aos combatentes da Grande Guerra e também à passagem de Dom Manuel II até Carregosa, um percurso que para chegar até lá passou por estas ruas e portanto que Manuel Ferreira, o responsável por esta iniciativa, quis relembrar a toda a população. Música Música Música